Número 1 em desenvolvimento Número 1 em inovação Número 1 em capital humano Número 1 em mercado consumidor Número 1 em qualidade de vida Bem-vindo ao Estado de São Paulo, porta de entrada do Brasil O Estado mais sustentável do país Um Estado gerador de riquezas Maior descoberta de reservas de petróleo e gás natural do mundo nos últimos anos Maior centro financeiro do Hemisfério Sul Sede de uma das maiores bolsas de valores do mundo Maior mercado consumidor e de serviços do Brasil O principal destino para os estrangeiros e seus investimentos Excelência em capital humano As melhores universidades da América Latina Estado brasileiro que mais investe em pesquisa e inovação Um Estado em constante crescimento Melhor infraestrutura e logística do Brasil Aqui você vive melhor Faça parte do Estado número 1 em que o Brasil Faça parte do Estado número 1 do Brasil Na Investe São Paulo Você recebe apoio gratuito para instalar seu negócio no Estado mais dinâmico do Brasil Localização diária para o seu negócio Informações estratégicas Assessoria Tributária Ambiental Infraestrutura Contatos com órgãos públicos, privados e agências de fomento Investe São Paulo A sua porta de entrada para o Estado número 1 do Brasil A sua porta de entrada para o Estado número 1 do Brasil